A Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de febre maculosa no Paraná. A doença foi detectada em dezembro de 2022, em uma criança de 6 anos em Foz do Iguaçu. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, comentou sobre o assunto. Esta doença acontece todos os anos, mas neste momento em que temos o relevo desta notícia em Campinas, o que é importante fazer aqui no Paraná é observar quem tiver um quadro de febre com erupções cutâneas e um quadro muito similar, muito parecido com o quadro de dengue, inclusive, que se avistar no seu corpo o contato com o carrapato, deve, ao procurar o serviço médico, avisar o profissional de saúde que teve contato com o carrapato. Agora, mais do que isso, respeitar também o habitat dos animais silvestres, que todos tomem cuidado, gramados, ambientes com mato, ambientes onde existam animais silvestres, que pode ter ali o carrapato estrela e facilitar o contágio, eventual contágio, e a evolução do quadro de febre maculosa.